Fala aí pessoal, beleza? Eu vou analisar um trailer da Leona igualzinho um cofeiro raiz, analisa esses trailers Daí vocês não tem que gastar 41 minutos essa semana vendo uma análise de trailer Então vamos lá Vai ser mais rápido, vou salvar de vocês um tempo aí Analisar igualzinho um cofeiro raiz Aí ó, Leona né, voltando Mano, que visual deformado, velho, olha que aparência deformada aí, que iluminação que é essa Que coisa feia Olha essas animações, bicho, tudo feito sem carinho Eles não ligam mais pra Leona não, velho Olha isso Olha que coisa mal feita, velho Olha esse chute, que coisa mal feita, cara Eles não ligam pra Leona mais não, velho, tudo falta de carinho já das SNCades Não ligam pra esse personagem não Ah, vamos ver mais coisas aí Olha os golpes dela aí, ficaria muito mais bonita se fosse em 2D Que nem no King of War 13, olha que coisa feia Cheio de efeitos especiais aqui, não é preciso Aí ó, fanta laranja, velho Fanta laranja até no V da Leona, velho Que coisa que é essa, que absurdo Aí ó, quanta fanta laranja Aí ó, mais fanta laranja, velho Que coisa mais ridícula Ok, ó, fanta laranja, agora ela joga fanta laranja nos caras, tá vendo, ó Ela dá de presente de fanta laranja Aí ó, até na bombinha dela tem feito de fanta laranja Olha que coisa bizarra Parece um refrigerante, cara Aí ó, coisa ridícula Olha, até no super dela, no final lá Ó, de explosão de fanta laranja, não sei o que, velho Ela entra aqui para o cara, uma fanta laranja na barriga e explode Agora, brincadeira pessoal Falando sério agora Isso aí foi só uma personificação De como que seria o Um cofeiro raiz fazendo uma análise Da personagem Mas falando sério, eu curti pra caralho a edição da Leona E eu espero que vocês deem uma chance Que eu fardesse 15 quando ele sair E a gente não tem como estar falando muito do jogo Porque a gente não tá vendo gameplay de trailer Ninguém jogou o jogo ainda Não tem como saber se o jogo tá bom ou tá ruim Até a gente jogar, né Então não tem nem por que existir essas análises Mas eu acho que eu Espero que tenha salva aí Para o pessoal não ter que assistir 41 minutos de vídeo Já resumir bem o que queriam falar Sobre o link Falou!